11 horas um minuto na capital amazonense a partir de agora você acompanha destaque de polícia na tela da comunidade o caso da morte de um travesti na rua joaquim sarmento no centro da capital imagine só a situação deste homem aqui que era travesti de origem peruana ganhava vida fazendo programas no centro de manaus e aí foi assassinado violentamente com facadas depois que um cliente imagina a situação depois que um cliente se sentiu enganado porque achava que o travesti era uma mulher me pouco né que conversa fiada é essa será que o caboclo não sabe o que é mulher e o que é travesti meu amigo aí depois com uma desculpa para matar a pessoa com três facadas conversa fiada matou porque quis matar e agora a polícia está à procura dele do assassino que acabou tirando a vida do jonathan macedo da silva de 22 anos natural do peru a delegacia especializada de homicídios e sequestros investiga o caso mas vem dizer que se sentiu enganado é brincadeira marcelo é brincadeira amaral isso aí segundo informações de pessoas que estavam ali no no dia a dia ali com jonathan conviviam com ele essas aí foram as primeiras informações que a polícia conseguiu é adquirir ali por meio dessas investigações prévias quando ainda foi lá tentar verificar o corpo e resgatar o corpo para ir para o ml agora a gente traz aí essa notícia que realmente nos causa um susto né não tem essa história de confusão não viu que não é vai embora não tem esse negócio de ficar brigando pegar pegar pesado ainda vai lá ainda mata a pessoa um rapaz de 22 anos de idade foi porque quis foi procurar o homem lá na rua foi porque quis não tinha nada que ir lá e acabar com a vida da pessoa mas a delegacia de homicídios e sequestros está investigando o caso e com certeza absoluta amara augusto vai chegar rapidinho no autor desse assassinato que aconteceu na jovem sarmento no centro da cidade amara augusto história muito mal contada essa marcelá esmarque precisa ser esclarecida a gente tem noticiado aqui alguns casos que parecem não ter solução olha a delegacia de homicídios e sequestros quando entra no caso precisa dar uma resposta e neste caso aqui não é porque se trata de um travesti de uma pessoa que ganhava a vida ali por meio do sexo vendendo serviços sexuais no meio da rua se prostituindo não é porque se trata de uma pessoa como essa que não vai dar uma resposta tem que dar sim porque a pessoa que matou precisa ser encontrada e precisa responder pelo crime que cometeu o crime de homicídio são 11 horas e 4 minutos nós vamos destacar agora na tela do programa da comunidade a reclamação de moradores lá do riacho doce que já estão cansados de problemas sérios de infraestrutura tatiana sobre eles esteve lá e vai contar pra gente um pouco dessa história na tela do programa agora soltei diretor é amaral mácia há muito tempo que a gente sempre vem aqui no riacho doce inclusive até na comunidade bom jesus onde nós estivemos já mais ou menos uns três meses onde teve um deslizamento de barranco afetando algumas casas invasão de todos os lados e ruas também esburacadas e segundo informações dos próprios moradores daqui do bairro riacho doce aqui na região norte onde tem um distrito de obras da região norte já tentaram chegar até os responsáveis pelo distrito de obras e até agora não houve nenhuma resposta segundo seu luiz também esse problema já se arrasta dessa cratera que está se abrindo cedendo com o volume de águas que desce de águas que são utilizadas pelos próprios moradores bueiros que estão abertos e ficam dessa forma a criançada que passa por aqui corre risco também esse buraco está afetando segundo seu luiz até a estrutura de fornecimento de água bom dia seu luiz porque o senhor foi nos chamou de fato não somente pela cratera tem vários problemas aqui no bairro realmente é vários problemas é esgoto e tupido é é água que tá faltando no bairro né que é de manhã de noite a gente é quase todo dia né todo dia falta água falta água de tarde só chega 11 horas como é 11 horas é meia noite isso já tá quanto tempo isso já tá o que já tá com isso quase um ano já olha só isso daqui amaral filma aqui se dormir na frente da casa da senhora cuidado aí amiga que já mora há 22 anos é isso 22 anos a senhora colocou aqui uma proteção improvisada é improvisada tal bairro a criançada não caia dentro porque meu filho fez isso aqui mas aí dentro tá cheio de lixo que eles não vieram limpar tem como tirar pra gente dar uma olhada vamos ver aqui tirar isso daqui já tá há quanto tempo desse jeito isso aqui olha aí gente isso daqui se não tem essa proteção improvisada que vocês fizeram as crianças aqui quando passam caí aí dentro já tinha morrido esta realidade dela feita do seu luiz também a gente verifica a criançada tá correndo mais lá na esquina bem na esquina daqui da rua Dona Zica qual o nome da rua Dona Zica é uma zica mesmo né lá no final da rua nós recebemos que com todo o volume de água que desce lá fica um bueiro os buracos ainda continuam na rua mas esse bueiro o que que acontece com esse bueiro seu luiz ele fica entupido né ele não tem invasão de água né ele vai para a rua para principal olha aqui esse aqui é o menino que estão trabalhando aqui ó já tamparam a gente conversou com uma das pessoas que trafegam aqui diariamente para vender e para trabalhar sente só dificuldade quanto tempo o senhor já faz esse trajeto aqui na rua Dona Zica rapaz a gente trabalha durante o ano todinho nas ruas aqui mesmo no riacho doce tem muita dificuldade as ruas muito ruim muito buraco muito lama muito ruim mesmo ó trabalha vendendo aí isso representa aí um uma perda grande né muito muito mesmo ó porque as ruas não ajuda asfalto buraco muito buraco chove aí fica muito lama na rua muito muito ruim mesmo é amaral e massa daqui a pouquinho a gente retorna também falando de uma outra rua a gente vai daqui da Dona Zica vamos lá para a rua 23 que você vai ver também que a realidade não é muito diferente do que a gente encontrou aqui na rua Dona Zica como é o caso de todo o bairro riacho doce 2 bem obrigado Tatiana Sobreira são 11 horas e 7 minutos você de casa muito obrigado pela audiência Marcia Lasmar já está pronta e vem aí se preparando para trazer uma dica especial você que nos assiste obrigado pela sua participação diariamente no agora o programa da comunidade são 11 horas e 8 minutos Marcinha com você joga pra mim que eu aparo Amaral Augusto e quero dar um recado para você que tá do outro lado varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorróidas dá uma olhada no depoimento como eu trabalho muito tempo sentada eu comecei a ter problema de varizes nas pernas eu sentia muita dor muito peso muito cansaço e tentei diversos tratamentos nada resolvia até que eu comecei a tomar varicel aí varicel tirou toda essa dor todo esse peso todo esse cansaço nas pernas eu comecei a ficar muito mais bem disposta varicel resolveu o meu problema viu só varicel funciona mesmo varicel comprimidos associados ao varicel gel melhora a circulação acabando com as dores sensação de peso cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes e o varicel comprimidos também combate as dores e inflamações e desconfortos causados pelas hemorróidas varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preço promocionais nas redes de farmácias Angélica e farmabem eu disse Angélica e farmabem varicel tem a garantia de qualidade de ver com farma não aceite outro volto contigo Amaral muito bem obrigado Marcela as mais são 11 horas e 9 minutos você que tá aí do outro lado ainda nesta edição do programa agora vai acompanhar informações de mais uma reintegração de posse em uma área em um terreno na zona norte de Manaus cerca de 300 famílias ocupavam o terreno houve conflito com a polícia a gente observa parte de algumas famílias que se diziam indígenas está ali na parte da rua e a polícia militar acabou reintegrando mais essa área de terra ali na zona norte de Manaus é destaque que você acompanha logo mais aqui no programa agora o programa da comunidade que destaca também a situação da rodoviária de Manaus que não é novidade para ninguém situação complicada que é ali todos os dias compartilhada por passageiros e enfrentam problemas de infraestrutura e que não sabem se um dia a rodoviária vai ou não melhorar reportagem na tela do agora para você acompanhar com a gente o jeito a esperar deitado já que o embarque deve demorar esta família veio de mana capuru e vai para boa vista a gente estamos aqui desde cinco cinco horas da manhã esse lugar que não é confortável para a gente né eu tô com duas crianças tá aqui elas duas e eu tô já tô com pena dela sabe esse homem veio com o neto para a rodoviária eles pretendem ir a mana capuru só que foi impedido porque só trouxe a carteira de vacinação da criança como documento sempre vai comigo e sempre esse documento é válido e agora ela me amarrou a jovem que está aí na vendendo as passagens a fiscalização no embarque de menores é uma das poucas coisas que funcionam por aqui a rodoviária está abandonada e não é de hoje como não tem ninguém responsável pela limpeza da rodoviária principalmente dos banheiros uma estratégia dos comerciantes para poder trabalhar em um lugar limpo foi se juntar eles fazem uma cota para comprar o produto de limpeza e se revezam no serviço a maria vai ter prejuízo precisa fechar o comércio toda vez que vai limpar o banheiro a gente que limpa final de semana eu limpo aí tem outras pessoas durante a semana que vem faz a limpeza as reclamações são muitas a central de atendimento ao turista está fechada a agência de transporte terrestre também o segundo andar onde antes funcionava a smtu agora está abandonado apesar dos problemas os agentes de viagem tentam suprir as dificuldades com o atendimento infelizmente a gente não tem uma rodoviária adequada né para recepcioná-los mas pelo menos com trabalho dedicação vamos fazer o possível para que isso venha ocorrer de uma maneira bem satisfatória para para todos eles entendeu a rodoviária passou por uma pequena reforma na época da copa mas foi superficial e está longe de ser ideal para quem usa o único terminal rodoviário de manaus atende mais de 20 mil passageiros por mês a smtu ligada à prefeitura diz que a responsabilidade é do governo do estado caso venha para a ceifra nós vamos ter que primeiro fazer um levantamento verificar a utilidade daquele prédio se todo aquele também necessário incrementar reestruturar dotar de pessoas para que possam fazer a gestão daquele daquela rodoviária para que nós possamos realmente fazer um trabalho condizente com o que é feito pelo governo do estado enquanto o impasse não é resolvido a situação da rodoviária de manaus fica cada dia pior pois é a rodoviária passou por uma reforma recentemente para a copa para que as pessoas que viessem para cá principalmente venezuelanos colombianos é não encontrassem uma situação muito pior do que aquela que já era compartilhada pelos passageiros que utilizam quase que diariamente o transporte intermunicipal só que a situação é muito mais grave do que a gente imagina nós temos um ponto estratégico para a construção de uma rodoviária melhor está ali numa numa área de entroncamento de trânsito na cidade de manaus fico me perguntando se já não era a época de pensar em um projeto que levasse essa rodoviária para uma área mais ampla da cidade de manaus ali na zona norte ou então na região metropolitana mesmo fico me perguntando se já não era essa a providência a ser tomada no entanto toda vez que a gente fala de rodoviária de manaus a gente traz aqui algum tipo de solução e fala como quem observa um problema que já se estende por muitos anos e me parece estar longe de ser resolvido fico me perguntando portanto se já não é a hora de uma parceria público-privada em que as empresas que operam dentro da rodoviária é entrassem com um recurso para a reforma ampliação e dessa maneira própria manutenção da rodoviária e que o governo por sua parte por meio de um convênio ajudasse também isso o que acontece hoje hoje a rodoviária de manaus está sob a tutela do estado por meio da secretaria de estado de administração a seade a seade deve definir nos próximos anos qual secretaria vai passar a administrar a rodoviária de manaus tudo indica que seja a se infra e é a secretaria de infraestrutura do estado no entanto para que a se infra administra a rodoviária ela precisa de mais gente com a atual estrutura não tem condições então fique pensando aqui é ou não é a hora de uma parceria público-privada que tem dado certo em outras cidades do brasil acredito que sim está na hora das empresas que utilizam ali a rodoviária se juntarem junto com o próprio estado e por meio de uma parceria administrarem essa rodoviária e torná-la um ambiente propício a passageiros um ambiente propício a turistas que utilizam a rodoviária também para se deslocar para municípios como manacapuru por exemplo marcelo asmarro essa é uma realidade aí que precisa realmente começar a aparecer no nosso estado é uma realidade que precisa começar a acontecer muito bem eu disse que há turistas que vem e nem sempre eles fretam aí o micro ônibus nem sempre eles veem um grupo grande que dá para dividir aí um táxi maior não eles querem pegar o ônibus num sistema que seja viável que seja adequado que seja digno é isso que eles querem e infelizmente a nossa rodoviária não tem suporte não tem condições de atender a esse público nossa cidade recebe turistas todos os dias em todos os momentos então precisa a gente precisa estar preparado nós precisamos estar preparados para atender a essa demanda porque são eles que levam dinheiro lá os municípios que recebem todo esse quantitativo de pessoas e principalmente as pessoas que precisam nós mesmos nós estamos aqui no estado nós moradores que precisamos nos deslocar para outros municípios precisamos nos deslocar com dignidade chegar no horário que o ônibus respeite o horário que tem uma estrutura adequada uma estrutura limpa que os banheiros tenham condições de pelo menos uma pessoa como essa família que tem desde as 5 horas da manhã estava lá desde as 5 horas da manhã pudesse tomar um banho fazer a higienização das crianças é assim que a gente precisa de uma rodoviária é um sistema de transporte que precisa estar apto a receber todo mundo com dignidade e com um certo conforto e eu acredito sim conforme aqui só da foi o apoio a idéia do amara augusto que diz aí que a privatização do serviço seria uma boa alternativa sim acho que tem que ser feita uma parceria para que aconteça aí uma administração por terceiros e não só pelos órgãos públicos porque aí sim e isso pode ser cobrado por meio de um contrato com cláusulas e aí pode se exigir que essas pessoas tenham dignidade nesse ambiente que é usado aí todos os dias 24 horas por dia amaral exatamente olha marcelás mas ainda tem uma outra solução a gente observa que hoje a prefeitura de manausa prefeitura aliás essa que já geriu em tempos anteriores na época da antiga mpu já geriu a rodoviária de manaus e apesar de pequena a rodoviária era limpa tinha um serviço de manutenção isso acontecia com tempo só que hoje a gente precisa de uma rodoviária maior de um local que tenha condições de ali exprimir um pouco daquilo que é a realidade da capital amazonense uma cidade grande com uma rodoviária que não comporta a nossa realidade hoje é o que acontece na rodoviária de manaus mas pois bem tem uma outra solução é aquilo que acontece hoje e que a prefeitura realiza lá no terminal 4 na cidade nova ali próximo ao ao jorge peixeira que a prefeitura está fazendo lá está construindo mais um shopping popular o mesmo poderia acontecer na rodoviária de manaus porque não fazer uma parceria com o governo do estado hoje entra a prefeitura o governo do estado e realiza que uma obra de construção de um shopping popular anexo à rodoviária de manaus seria o uso justo de um espaço mal utilizado que vive no improviso onde os comerciantes que estão ali os permissionários que estão ali fazem cota para garantir a limpeza dos banheiros por exemplo olha não dá para continuar assim e para que isso mude é preciso ter pulso fico me perguntando se esse não é o momento o governo do estado ter pulso e aproveitar a boa comunicação que tem com a prefeitura e transformar esse local olha isso aqui é uma estrutura que pode ser muito melhor aproveitada se construir um shopping popular hoje onde funciona a rodoviária de manaus é garantia de que esses permissionários que estão aqui vão ganhar mais dinheiro e que novos permissionários vão estar aqui ganhando dinheiro movimentando economia porque tem gente aqui diariamente então fica me perguntando falta idéia acho que não isso que eu tô falando aqui não não se preocupe que não é não é não é algo extraordinário que está caindo do céu aqui na hora todo mundo sabe que isso é possível acontecer a gestão pública inclusive já sabe disso o que falta são medidas práticas quando a gente fala de medida prática meu amigo a gente tá falando do gestor tomar as rédeas e resolver eu espero que isso aconteça 11 horas 20 minutos vamos em frente com o programa agora marcelo asmarro a mara olha só a gente vai falar agora de táxi primeiro de dezembro todo mundo sabe que os táxis aumentam aí colocam começam a cobrar bandeira 2 pois é houve um aumento de 35 por cento e é previsto em lei só tem muita gente está reclamando desse décimo terceiro da categoria vamos ver aqui na tela pegar um táxi em dezembro vai custar mais caro e dona gilcirema que paga em média 15 reais pela corrida já se prepara para o aumento com certeza não sei quanto né vou ver agora agora de segunda a domingo será a bandeira 2 a tarifa vai sofrer um acréscimo de aproximadamente 35 por cento o valor que antes era de 2 e 40 bandeira 1 pode chegar a 4 reais por quilômetro rodado e é garantido por lei isso é feito todos os anos no mês de dezembro então se hoje uma corrida que pagava 10 reais vai dar 13 reais 13 50 e isso é o décimo do colega todo trabalhando todo trabalhador ele tem o décimo dele e porque não o taxista também não ter esse direito este militar vai pagar até 10 reais mais caro pela corrida de táxi mesmo assim aprovou a medida eu acho um direito deles também de ter um décimo terceiro no segundo cobrando uma bandeirada a mais para seu ernesto taxista mais de 30 anos esse agréscimo sempre faz a diferença na ceia de natal é um direito adquirido dos taxistas eu acho que não é nenhuma normalidade é um meio de complemento da nossa renda que está um pouco devasada né porque já tem muitos meios de de transporte coletivo na cidade e isso já dá uma ajuda para tirar essas perdas já outros motoristas acreditam que isso pode diminuir o movimento nesse período e que outras ações deveriam ser feitas o consumidor já não aguenta mais meu irmão todo ano todo ano tem que tirar do bolso do consumidor o aumento o acréscimo será somente nesse mês de dezembro a partir de primeiro de janeiro do ano que vem os valores voltam ao normal agora olha só a gente também vai trazer ainda uma outra reclamação dos taxistas mas eu quero conversar olhando no olho uma pessoa que estava hoje indignada venha cá minha filha venha cá carneirinha pega o microfone aqui vem aqui a comer aqui comigo a larissa balieira nossa produtora amara augusta hoje estava na reunião de pauta chateada né larissa larissa veio de táxi costuma vir de táxi aqui pra tv de vez em quando e hoje me conta como é que foi a tua história hoje quanto é que você costumava pagar no táxi costumava pagar 20 reais vem vindo de onde vindo ali da bola da siframa naquele entorno pra cá o curso é 15 minutos só pra cá pra tv e aí dava 20 reais 18 20 reais até aqui na porta entrando mesmo aí como é que foi hoje hoje ele me cobrou 30 reais aí eu perguntei porque a bandeira 2 ele me explicou é o natal nosso natal é nosso décimo terceiro falei mano mas o meu décimo eu ainda não recebi então vamos ficar aqui mesmo no meio do caminho para com isso no meio do caminho e eu paguei 28 reais mas não cheguei na tv toda ela ficou cuidando o relógio quando passou dos 20 deu 21 22 para o táxi para que eu vou descer agora né larissa é porque é um susto para o consumidor que está acostumado é um trajeto que eu faço é um trajeto que eu faço uma vez na semana dependendo se estiver chovendo se atrasada quando eu vi que eu olhei para o relógio 22 reais aí eu caixonei gente fiquei no meio do caminho mas aí olha sabe que tu faz passa no caminho dá uma carona para a luana que também fica ali no aperreio no meio do caminho às vezes quando está chovendo também dá uma carona para a luana e divide o táxi vai ser a alternativa vai ser rachar o táxi vai ser rachar né aproveita e manda um beijo aí para o geral do campeão um beijo para o meu colega geral do campeão nós temos nossas diferenças ele é um fofinho literalmente mas é uma pessoa querida é uma pessoa boa literalmente é sacanagem vai lá larissa você que está aí do outro lado está vendo só como é que está essa situação mas é uma situação todos os anos nós todos enfrentamos são 11 horas e 24 minutos ea situação do décimo terceiro dos taxistas é assim todos os anos a partir do dia 1º de dezembro se tem esse décimo terceiro eu vi aqui a pessoalmente aqui a larissa balheiro que a nossa produtora aqui da redação trazendo pra gente as informações de como foi o dia maral ela costumava entrar até aqui na portaria que na porta que está a glace aí hoje não hoje ela ficou no meio do caminho falou eu vou andando nesse negócio porque não vai dar para pagar o táxi todo não amaral muito justo eu no lugar do taxista não deixaria ela ir andando eu acho que também tem que ter um meio termo né algum profissional do táxi ele não deixaria vou logo dizer aqui ele traria ela sem nenhuma hora vou te levar não imagina se eu vou deixar você no meio do caminho vou levar você até o seu destino mas fique sabendo que a partir de hoje já é bandeira 2 da próxima vez você fica alerta bom profissional faria isso de uma se ela já mais deixaria cliente no meio do caminho por causa de uma tarifa como essa você concorda concorda ele virava logo dizer você assina uma vez por semana eu lhe trago aqui que sabe que você está no aperreio mesmo mas eu vou lhe dar uma colher de chá e não se preocupa não que hoje eu vou levar você até lá mas a partir de amanhã não vai dar não que aí o meu peru também não vai sair minha ceia de natal a minha farofia com passas que a gente só come uma vez por ano aquele arrozinho a grega tem que sair com a bandeira 2 amaral tudo bem marcelona são 11 horas e 25 minutos ainda nesta edição do programa da comunidade você vai acompanhar informações sobre a reintegração de posse na zona norte de Manaus é mais uma invasão meu amigo mais uma invasão que acabou sendo desarticulada depois de um mandato judicial de reintegração de posse daqui a pouco nós vamos acompanhar detalhes sobre isso e também sobre uma manifestação na zona sul da capital alunos de uma escola pública do estado reclamam de casos de meningite eles chegaram a se reunir na escola cobrando providências por ter essa aluna que contraiu meningite e acabou morrendo são 11 horas 26 minutos o programa agora volta instantes até já e aí